Os atendimentos podem ser agendados através do telefone da Defensoria Pública do Estado 32 33 98 05 ou pelo WhatsApp 994 04 77 46 A população também pode realizar o agendamento pelo e-mail itinerante arrobadefensoria.pi.def.br Alexandra realizou o agendamento há duas semanas e compareceu ao órgão para ser atendida Eu tinha um assunto pendente a resolver e estava esperando esse dia chegar para resolver os assuntos que eu tinha Então eu acho muito importante a reabertura da Defensoria Desde o dia 26 de agosto a Defensoria Pública do Estado está realizando agendamentos para atender a população A entrega de toda a documentação está acontecendo aqui na sede do órgão, localizada na Avenida João 23 O diretor da Defensoria Itinerante esclarece que todos os protocolos de retomada das atividades presenciais foram elaborados de forma criteriosa Como é que a gente está fazendo? Está fazendo com teleatendimento A pessoa liga, estão os números da Defensoria E é repassado toda a documentação que é necessária Então quando ela vem para a Defensoria, ela já vem com tudo separadinho E aí é uma média de 4 ou 5 pessoas exatamente para não ver aquela aglomeração de pessoas aqui entrando e saindo da sede da Defensoria Itinerante Por dia são realizados mais de 50 atendimentos A gestão da Defensoria Pública, na verdade desde lá de março do início da pandemia que vem tomando os cuidados necessários para um retorno presencial Então todo o prédio foi sanitizado, o prédio foi marcado para que se mantivesse uma distância necessária E com esse retorno presencial, nós retornamos com apenas 50% enquanto os outros ficam fazendo atendimento remoto E as pessoas que são atendidas através do pré-agendamento elas já vêm com a documentação separada Então é basicamente uma conferência de documentação o que agilizou em muitos serviços Algo que antes demorava uns 40 minutos a gente 10, 15, 20 minutos a gente consegue resolver Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado!